Petisco pra pug tem que ser muito seguro E aí a gente tem uma limitação com relação a isso Tudo que vem da terra é mais seguro Então assim, fruta e alguns vegetais De forma geral, resumindo Não deem petisco de pet shop pra pug Não deem petiscos humanos, biscoitinho, creme crack Biscoitinho maisena Não deem nenhum tipo de petisco pro pug Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos com essa raça Isso não tá escrito em livro nenhum Isso é vivência nossa Então isso que a Lana tá querendo dizer Quando vocês quiserem dar um petisco Vocês vão dar um petisco que a Lana vai dizer A gente trabalha muito junto A gente com certeza pensa parecido Então tem alguns petiscos que são pouco calóricos Que ajudam muito a lidar com essa pedência Com essa característica de ser pedinte De querer comer muito Que é uma característica muito importante do pug Que a gente falou no último episódio E é uma forma da gente lidar com isso Da gente tentar equilibrar um pouco os pratos Quais seriam esses petiscos? É, eu tenho uma facilidade na hora do café da manhã Vou tomar café da manhã Eu tenho minha fruta predileta É mamão E o Fábio faz a mesma coisa na casa dele E é uma fruta excelente pra eles É segura Dá pra dar Obviamente você não vai dar um pedação de mamão Vai dando uns pedacinhos Você tá tomando... A quantidade que eu gosto de falar muito lá no Instagram É até 20 gramas ao dia E isso daria mais ou menos duas colheres De médias de cozinha ali Duas colherzinhas médias não muito cheias Né? É mais ou menos essa quantidade que é muito segura a dar Então mamão, eu concordo contigo Mas o que assim? Massazinha Eu acredito que você pense da mesma maneira Não precisa ser somente fruta de manhã Você pode separar um vegetalzinho O tufão e a cacau amam brócoli Você pode tentar um brócoli Repolho Tem algumas opções seguras pra eles O que mais que você oferece? Que você não oferecer? Então o petisco predileto Que eu gosto de oferecer Inclusive lá em casa a gente tá fazendo assim agora É o chuchu cozido Por que o chuchu cozido? Eu tenho estudado um pouco sobre o chuchu Porque ele é a base da alimentação Que eu tenho prescrito pros meus pacientes A alimentação caseira balanceada por mim E o chuchu Ele tem algumas propriedades anti-inflamatórias Ele tem muito flavonoide Então ele Além dele ser um petisco Extremamente seguro e pouco calórico Ele também ajuda como anti-inflamatório natural Então o chuchu basicamente é água Então é a mesma quantidade Em torno de 20 gramas ao dia E a gente faz cozidinho Sem sal, sem nada Só na água Eu já recomendo deixar num tapauézinho na geladeira Pode dar geladinho mesmo E é muito seguro A abobrinha também é muito segura Sem semente Pode ser cozida ou crua a abobrinha O chuchu sempre tem que ser cozido E outras frutas também que eu acho muito seguras Quer dizer, além do mamão que você falou e da maçã O melão, a melancia São muito seguros A pera Então basicamente esses petiscos Quais petiscos que a gente pode dar para o pug E a gente tem que tomar muito cuidado Batata doce Porque ela é muito calórica Então ela vai dificultar um pouco a questão da contenção do peso A banana Ela é segura para o pug Mas também tem que tomar cuidado Porque a calórica A manga É seguro Mas é calórico Então tem esses petiscos Que são muito seguros também Mas na rotina Eu não recomendo Porque eles vão contribuir Para o ganho de peso Que é uma dificuldade No nosso trabalho do dia a dia E lembrando sempre Gente Nada temperado Cebola Alho Não pode É tóxico para eles Não coloca Ah, isso foi só um pedacinho Não dá mais Se você deu Não dê mais Então relembrando os petiscos Só para a galera ter como base Banana é calórica Mas pode dar um pedacinho Maçã Melancia Mamão Indo para as frutas O que mais? Milão Pera Pera E de vegetal? Vegetal Aquele que você falou O brócolis Cozido O chuchu cozido E a abobrinha cozida Ou crua Sem semente É muito seguro Basicamente isso Tem outras Muitas opções Mas essas opções São as que eu mais Prescrevo Mais pratico No dia a dia Com Vocês sabem Eu atendo milhares de plugs E assim Eu já confirmei Já conferi várias vezes Que é bem seguro É possível o animal Ter alguma reação É possível o animal Vomitar Com uma dessas É Cada organismo É um organismo diferente Mas no geral Eles respondem muito bem E isso é uma das prioridades Eu diria A prioridade número 1 Para você ter um plug saudável Junto com a dica Que eu dei no episódio anterior De dar uma ração Específica Para cães obesos Até 130 140 gramas ao dia Pesadinho Bonitinho Tá Então Dessa forma A gente consegue De forma bem resumida Orientar vocês A terem um plug Mais saudável A ter um plug Mais Com peso mais controlado Onde vai ter menos Problema respiratório Vai ter menos Inflamação Menos inflamação No organismo Como um todo A obesidade O tecido adiposo É um tecido Inflamatório Então ele vai piorar Sempre a questão Da pele Ele vai piorar A questão Da respiração Ele vai aumentar A chance do animal Ter qualquer tipo De problema de saúde Então Junto com o que você Falou lá no primeiro episódio Que é o exercício Que também é muito importante É um mito muito grande Dizer que o plug Não pode fazer exercício Quando a gente une Uma alimentação Um pouco calórica Com o exercício A gente consegue Ter um plug Mais longilíneo Mais delgado Que eu creio Que é a prioridade Número um O principal pilar Pra você ter um plug Saudável Concordo 100% Assina embaixo Top demais O plug pode correr Quem acha que o plug Não corre O plug pode correr O plug pode viver normal Você acabou de assistir Um corte do PugCast Se você está aqui É porque você tem plug E se interessa Por esse tipo de conteúdo Deixa um like aqui Se inscreve no nosso canal Que o YouTube vai reconhecer isso E vai te entregar Os nossos próximos conteúdos Em primeira mão Tem um card aqui na tela Pra você continuar assistindo Nossos vídeos Valeu